E a Val Marquiori causou polêmica ao dar uma entrevista ao humorista Maurício Meirelles. Ela respondeu umas perguntas dizendo quem são as pessoas ricas aqui no Brasil. E ela foi falando quem são as pessoas ricas ao ver dela. Ela diz que Silvio Santos é rico, Roberto Justus é rico, mas quando chegou a vez de Juliette, ela não titubeou em dizer que Juliette não é rica. Ela diz, rica não né, queridinho, acabou de ganhar o Big Brother. E ele perguntou que se com 5 milhões, que provavelmente ela deve ter, ainda não é rico. Ela diz que não, que com 5 milhões a pessoa não consegue nem comprar um apartamento no Jardins, zona nobre de São Paulo. Juliette rebateu as falas de Val Marquiori sobre sua vida e seu prêmio de 1 milhão e meio de reais por ganhar o BBB. E ela diz, rica de valores e bom senso, já precisei lutar para sobreviver e para ter educação ou até ganhar um BBB. Mas para ser mais ou menos rica, eu passo. Hoje eu luto para evoluir cada dia a mais, afirmou Juliette. Quero saber de vocês, de que lado vocês estão nesta treta. Vocês acham que Juliette é rica? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é inscrito, que a gente solta vídeo toda hora aqui para vocês. Então corre e se inscreva. E se inscreva no canal.